E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms Olha a gata da mata, Liu Ping Ming, a gata da mata escondida no mato aqui Vamos lá, vamos passar o turno aqui, ver se a gente consegue emboscar o exército do Yuan Shao E tomar essa cidade aqui né, se a gente emboscar o Zhang He e capturar o Zhang He Olha a lança do Zhang He galera, olha essa lança cara O Zhang He é muito forte, ele tem um arco roubado também que eu gostaria de ter pra mim Pro meu exército aqui da minha querida aqui Gostaria de ter esse arco pra equipar no meu personagem aqui Mas vamos lá, vamos passar o turninho Próximo turno eu vou tomar esse arrozal aqui do cara aqui Não sei se eu entrego pro Lubu, eu tô bastante forte, acho que eu vou tomar é pra mim esse arrozal Eu vou tomar pra mim e vou entregar alguma outra região aqui pro Lubu Pra eu não ter problema de... como é que se diz? Ah não, acho que é melhor entregar pro Lubu mano É melhor entregar pro Lubu que ele ganha essa província aqui pra ele A gente faz meio que uma muralha contra o Yuan Shao Pra que ele não desça por aqui Vamos lá Emboscada bem sucedida Caramba, conseguimos Ahn, batalha noturna Batalha noturna faz com que o Zhang He não receba reforços Mas é aquela história, né Eu vou emboscar ele, eu vou acabar com ele Ahn, diminuir o moral dele não vai me ser útil Eu preciso matar os soldados dele, vamos lá Ae, vamos lá Ahn, eu acho que dá pra duelar com o Zhang He Ou ele é muito forte Caramba, ele é muito forte Vamos meter flechado aqui Matar todo mundo aqui na flechada, os lanceiros dele Enquanto isso a pedrada vai voando aqui no meio Acho que a melhor chance que a gente tem de ganhar é dando pedrada nos caras aqui Vamos duelar com ele Eu não sei se o Zhang He tem defesa no duelo, mas eu ganho dele, eu acho Vamos lá, vamos atacar aqui esses caras aqui Acho que eu vou só pegar aqui o modo Defeza Vamos vir pra cima com esses caras aqui Vem pra cá com esses caras aqui Vem pra cá com a cavalaria também pra prender Manda esse lanceiro aqui pra reforçar Os caras charjaram o lanceiro Nossa, o Zhang He tá quase ganhando a gente no duelo, cara Ele é forte pra caramba Tamo ganhando dele Maluco A gente tá ganhando dele não sei como Sai daqui todo mundo Enfrenta os caras aqui Aqui tá morrendo tudo, é nosso Cerca aqui Caramba, doido Tacamos fogo na floresta sem querer Pronto, ativei a evasão Ou o Zhang He perdeu o duelo Não sei como ele perdeu Cara, que sorte Conseguimos acabar com ele Vamos botar os cavalos pra irem pra cima da Da moe aqui Sai daqui, minha querida Você vai morrer aqui no meio Vamos pra cima desses caras aqui Matamos ela aqui Vamos acabar com os guerreiros de Iê Maluco, que sorte, hein Esses espadachinhos aqui Estão dando uma sova na gente Por causa da habilidade Escrota deles Peraí, catapulta Não vai pra cá não, catapulta Vamos acabar com essa infantaria aqui Vamos acabar com todo mundo aqui Vem você pra cá Vem você pra cá Vem você pra cá Maluco, estamos conseguindo Maluco Foi difícil, vou dizer o negócio Os guerreiros de Iê Têm um buff Ropato Deve ter que estar na floresta Mas isso a gente acabou aqui Ela tá no cavalo Volta pro cavalo, minha filha Caraca, conseguimos, mano Foi uma boa vitória Isso aqui Ela voltou pro cavalo ou não? Boa, ela voltou pro cavalo Eu preciso matar esses guerreiros de Iê Eles têm que ser destruídos Eles precisam ser destruídos Os balestreiros também têm que ser destruídos Mata aqui, mata aqui Milícia de arqueiro Milícia de gi Vamos ter que acabar com todo mundo Que tá no range aqui, né Cara, eles mataram muito dos nossos Mas a batalha foi tranquila pra gente Pelo menos a emboscada que a gente fez Foi perfeita E eles só tomaram ali Acho que não tem mais o que fazer aqui Três Aqui tem quantos? Tem, sei lá, um Vamos caçar o sobre... Ah, fugiram Fugiram, beleza Acabou, GG Vitória acirrada Eu não acho Ah, trouxa Morreu uma Com o outro eu não consegui matar não Mas só o fato de eu vencer o Zanghe Tá ótimo Consegui o arco dele Maluco, isso é muito bom Renda É muita renda, cara Olha, é muita renda Reposição é bom, mas renda Tratado de paz que a gente usa Ah, Rua Xi foi destruído Maluco Rua Xi era o meu aliado aqui Caramba, o Sanse tá crescendo Eventualmente vamos ter que destruir o Sanse Não temos escolha Começo com o Rua Xi já era Conseguimos os negócios aqui do cara Do Zanghe Nossas estruturas estão ficando prontas É complicado, cara Vamos lá Ahn Cadê o nosso general que tava aqui? Vamos botar esse arco em você, maluco Pra você dar muito dano O alcance alto O projete vai dar mais dano ainda Ahn É o seguinte Brotou mais um exército gigantesco aqui A gente literalmente A gente derrota os... Ah lá, brotou Mano A gente derrota o cara Brota um exército gigantesco aqui É complicado Como é que avança aqui? O Lubu não tá ajudando a gente O Lubu deveria estar ajudando a gente Nessa batalha contra os nossos oponentes ali Hum... Eu vou pegar umas paradas aqui Reposição ao comandar Não... Vamos pegar esse bônus aqui Inquietação Que é bem importante Velocidade de movimento de campanha Cara, é o seguinte O Lubu não tá ajudando, né? O Lubu deveria nos ajudar a... A acabar com os nossos inimigos aqui Eu acho que eu vou fazer mais uma emboscada aqui Eles vão ter que vir pra cá E eles vão ter que tomar uma... Vão ter que tomar uma pancada nossa Hum... Como eu tô perdendo aliados Deixa eu ver se eu posso fazer comércio com o Lubu Posso fazer comércio com o Lubu? Não posso Ué, precisa ter uma fronteira Uma rota com... Ah, eu não tenho? Eu tenho literalmente uma fronteira com o Lubu ali O Lubu tem literalmente uma fronteira comigo aqui Por que eu não posso fazer comércio com ele? Sansei Gongzuzhan Império Han Huanzu Quem é esse cara? Eu não consigo ver quem é esse tal de Huanzu Ele tá longe Ele é aliado do Han Vamos fazer comércio com esse Huanzu Porque ele vai dar mais dinheiro pra gente Ou Império Han Império Han tem recurso disponível O Sansei tá do lado Eu não sei se eu deveria Agora pensando bem Se eu conseguir trazer o Sansei pro meu lado Seria legal, não seria? Ao invés de ter que destruí-lo Ahn... Vamos fazer comércio com esse maluco Deixa eu ver O Sansei odeia quem? Todo mundo O Império Han Ahn... Vamos fazer comércio com o Império Han, então Vamos negociar aqui Não tem casamento, né? Eu vou solicitar pagamento Pra fazer comércio com o Rei dos Ladrões aqui Vamos lá Como o Sansei destruiu aquele cara Será que seria bom tentar fazer ele virar nosso... Aliado da coalizão Ele é aliado do Salsal Acho que seria impossível fazer isso, né? Vamos lá Ela, o pôr de nível Estepe Estepe é bom Saraivada venenosa Ela tem também Uai Que estranho Ahn, eu cliquei em alguma... Ah, ela tem Saraivada venenosa What the fuck? Como que essa mulher tem Saraivada venenosa, galera? É uma habilidade insana Beleza Eu vou tentar recrutar aqui Mais um Pra vir junto de nós aqui O foda é que tem uns caras que custam muito caro, velho Tem uns caras que são muito caros pra gente ter no exército aqui Ahn Eu quero ter cavalo Custa dois pau, mano Pra ter um cavalo Acho que eu vou só melhorar o que a personagem tem aqui, né? É a melhor coisa que a gente faz Tentar recrutar mais vai prejudicar a nossa economia demais Ahn E se eu vier pra cá? Vamos vim pra cá pra gente acabar com o... O xixi aos pouquinhos, né? Tomar essa província aqui do velho Ahn Pra cá... O que que tá mudando aqui? População que tá prejudicando a ordem pública? População é um problema, né? População é um problema Foi ótimo Ahn Deixa eu melhorar aqui Eu tenho que melhorar a pesca aqui Não adianta Nesse porto aqui Mas primeiro, deixa eu ver os lugares que estão ferrados, né? Aqui tem que crescer Eu vou melhorar a renda de criminalidade Pra... Pra gente não ter muito problema Aqui menos cinco Aqui vai ser menos dez Se eu... Aqui... Venda de comida Eu vou... Fabricar mais comida aqui Nessa província aqui Aqui... Vamos pegar renda de criminalidade Quando a gente tiver tendo problema de ordem pública A gente... Resolve isso aqui Lubu Lubu, milord Vamos dar pra ele um presente aqui Ahn... Vamos lá Renda, reposição Pronto É seu, Lubu Cara, eu tô repondo Mas eu não tô conseguindo Recuperar os machadeiros Nunca Esses guerreiros de machado Eles nunca tão recuperando Será que agora dá pra fazer trade com o Lubu? Ah, a gente já fez um trade, né? A gente já fez um trade ali atrás Não tem problema, não Conseguimos uma grana boa aqui Vamos fazer a ordem pública Que vai precisar aqui Todo lugar que é ordem pública O problema É porque tem muita bandidagem Hehehehe Ahn... Esse acho que é o último prédio, né? Esse é o último prédio de bandidos aqui Esse lugar é impossível de ser dominado Vamos fazer O último prédio dos bandidos aqui É o... Impossível Tomar aquele lugar da gente ali Eu tô ganhando uma grana boa por turno Eu acho que a solução aqui Vai ser destruir o Salsal Na descida Ahn... Pra gente liberar o Sanse Da vassalagem dele, né? E o Império Han também Só que vai ter que ser rápido Tipo, muito rápido A destruição do Salsal Vai ter que vir muito rápida Vai ter que ser uma parada... Relâmpago Relâmpago Marquinho Vamos passar aqui E o Anshal quer que a gente vire vassalo Em troca de paz Esse cara é um merda, né? Esse cara é louco Que isso, mano? Sabotaram o meu comandante Beleza Caraca, o Salsal vassalou mais um Beleza Não, e o Anshal vassalou Liu Yan Maluco? O cara tá vassalando o mundo todo, cara E eu não tô conseguindo fazer uma coalizão aqui Olha o velho aqui Olha o Xixi Eu consigo vencer esse exército do velho Ele só tem unidade ruim Uma das fraquezas do Xixi Que muita gente não sabe No Total War É... Ele não tem... Como é que se diz? Ele não possui unidades boas As unidades do velho são todas ruins Aí quando a gente avança na campanha com ele Ele vai e continua fraco Cara, eu acho que eu... Eu não sei se eu troco esse porto Será que seria uma boa trocar o porto pelo Arrozal? Agora eu tô naquela dúvida mortal Eu tô com um debuff aqui Ai, ai Eu tô com aqueles debuff por ficar no... Ficar muito tempo parado Deixa eu ver aqui Ah... Será que eu deveria ir direto? Pro Arrozal... Vamos ir pra cá Vamos testar a determinação do velho Se ele vier pra cima Ele vai defender Se não, a gente ignora E a emboscada aqui Não precisou ser feita Porque o nosso inimigo vazou A nossa inimiga desceu pra cá E o Lubu sumiu Cadê o exército do Lubu, cara? O Lubu simplesmente tá fazendo o quê? Eu vou tomar essa cidade pra mim Eu vou tomar Amping pra mim Essa cidade será minha Eu não vou precisar perder muito soldado Só tem lanceiro do outro lado Eu vou meter bola de fogo lá dentro E vou tomar a cidade Vamos lá Aqui vai ser do jeito que a gente já sabe, né? Armazém de produção agrícola Oficinas do governo Tem coisas aqui que eu não vou destruir Eu tenho que tomar cuidado Mas deixa eu ver aqui por onde eu vou atacar Atacar por trás aqui é muito difícil, né? Acho que atacar por esse lado é melhor Esse é o lado mais vulnerável Cara, eu vou acabar destruindo tudo aqui Caramba, eu vou acabar destruindo toda a cidade no processo Tem muita torre no caminho aqui Acho que aqui é o melhor lugar pra atacar Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver pra cá Acho que tem uma mira boa aqui Tem uma boa Uma boa mira nessa área aqui Os cavalos vão ter que ser Preparados pra gente entrar na Nos buracos que tiverem na muralha, né? Acho que não tem muito o que fazer aqui, não Vamos colocar todo mundo aqui E é isso Vamos lá, cavalinhos Vamos lá Queima Vai acabar que... É, já queimou lá atrás 60 por 170 Aqui já foi Vamos queimar aqui também Aqui já foi Pronto, aqui essa torre já era Uma hora o portão vai abrir Lá atrás a cidade já tá pegando fogo Boa, já queimamos aqui Queima aqui também Nossa, os caras tão morrendo pro próprio óleo que eles jogaram aqui Caraca, deu tudo errado pra eles A gente vai tacar fogo em tudo aqui A barricada tá pegando fogo Olha isso aqui, mano Os caras tão tudo queimando Sai daí, maluco Sai do fogo, trouxa Eles tão na barricada Pra não morrer queimando Pra... Pra se proteger E tão tudo morrendo queimado Nossa, mas o ângulo tá ruim aqui, hein? 68, 70 Tá funcionando Parece que tá funcionando aqui Eu poderia mirar em construções Mas não vale a pena Se bem que eu vou queimar tudo de uma vez, né? Mesmo não valendo a pena Eu vou acabar acertando as construções Aqui já foi mais uma Queimamos mais uma aqui Eu não queria população da cidade Eu não queria queimá-los e destruí-los Mas o seu... O seu líder obrigou Aê, boa Queimamos a torre Agora é o seguinte Agora é a hora dos culachos, né? Vamos quebrar a muralha aqui Pedrada Uma 50% Devia ter acertado melhor Deve ter algum problema no ângulo, né? Pronto, foi Agora aqui Nossa, morreu um montão de ar Só sobrou 19, cara É sempre assim Quando eles caem Do muro Aqui tem 79 Vamos ver quantos vão sobrar Caramba, eu não tô acertando aqui Peraí, mano Peraí Peraí, pera Arruma isso aqui Os caras tão errando tudo As catapultas Eu vou arrumar direitinho aqui Pra gente poder acertar o muro certo aqui Eu já poderia mandar uns espadachinhos Aqui pra frente, né? Não seria a ideia mais inteligente Mas seria Eu vou mandar uns arqueiros aqui Pra gente fazer aquela brincadeirinha O negócio é os crossbow que tão aqui Que vão dar problema E aqui Aqui os arqueiros vão tá seguros Aqui eles vão tá Vão tá mal Eu vou tentar acertar aqui Ou matar aqui em cima Eita, tosse maldita Mano, que demora Da porra Tá no 2x a parada aqui Vamos ver aqui Será que dá pra eu finalizar Esses caras aqui? Vamos mirar aqui Com os nossos arqueiros aqui A flechada cai Mas os caras Nossa, não morre não, cara Morre pouquíssimo E aqui dentro? Acho que aqui dentro Ah, tá fugindo Conseguimos botar pra fugir Aqui dentro acho que mata Vamos mirar aqui Tá funcionando aqui Tamo botando os caras pra fugir Eles tão na formação Espaça Mas eles tão Eles tão fugindo Com a flechada É como se a gente Tivesse escondido, né Tem essa vantagem De jogar com essas unidades Aqui Vamos mirar aqui dentro Tá matando bastante aqui Vamos ver a milícia de sábio Aí abrimos aqui Acabou a munição Dos trabucos Não tem mais o que fazer There's nothing we can do Oh, mirar Enquanto isso Eu tô matando os caras aqui Porque eles tão Sem conseguir enxergar a gente Então é essa a vantagem Dos bandidos Eles fazem ataque noturno Vamos ver como é que vai ser aqui Hum, esses caras vão tudo morrer agora, mano Aqui, bugado Vamos acabar com esses guerreiros de Iê aqui Cara, maluco Vocês tão tancando tanta flecha assim Olha isso, doido Manter Vocês vão manter a formação? Como? Meu irmão Eu tenho bastante dano, cara Sem de poder de projétil Os caras tão tancando como? Já não vai ter guerreiro de Iê Tancando aqui Vamos pegar essa infantaria toda aqui E vamos botar aqui na frente Vamos atirar nas milícias de Iê aqui Ah, a milícia de Iê morre mais rápido Era os guerreiros de Iê que tinham a armadura Ouvida, né? Tem essa questão O Total War Os Total Wars novos Diferente dos antigos Onde você Tinha um Tinha umidade, né? Aqui você tem HP As cartinhas dos personagens têm vida Agora sim, ó Os caras têm Os caras têm uma resistência a mais Mas eles tão tudo morrendo Eventualmente eles vão morrendo Ahn Não, vocês não Fica aqui Esses caras vão lutar também Eles têm poder corpo a corpo Mas eu não quero que eles se arrisquem agora, não Mata a cavalaria aqui Cavalaria nobre Tudo flechado Pronto, fugiu Botão pra correr aqui Vamos entrar aqui dentro da cidade Entrar aqui dentro foi ótimo Vamos vir aqui com o nosso generalzinho Ahn Aqui tem os lanceiros, né? Vamos botar os lanceiros aqui Lanceiro na muralha não vai ser de ajuda, não De grande ajuda Vamos entrar por aqui Defesa Pronto Nossa cavalaria aqui enregaçou Vem pra cá Não fica no lanceiro Vai morrer todo mundo Fica aqui Ataca aqui os malucos Não O que que essa unidade tá fazendo aqui Doido Os caras fazendo merda aqui Boa Conseguimos entrar aqui Os cavalos tão vindo Mas a gente tá segurando Era esse meu problema Com a cavalaria Eles iam vir com tudo Pra cima da gente, né? Ahn Será que consigo vir aqui Matar esses caras aqui? Com meus cavalinhos? Aqui tem uma barricada quebrada Vamos atacar aqui com a generoa E os machadeiros Por favor, não caia do cavalo Senhora Vou mandar os lanceiros lá pra dentro Acho que eu consigo chegar lá dentro Primeiro vamos vir aqui Por aqui dá pra passar Matos, guerreiro de Iê Nossa, lanceiro versus cavalos Quase deu ruim aqui, hein? A gente tá ganhando Mas quase deu ruim isso aqui Quase que deu errado A gente achou uma maneira de passar aqui Que deu certo Eu vou mandar meus 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 arqueiros tudo pra cá Mano, os guerreiros de Iê Não fogem não, doido Foge, maluco Conseguimos fazer fugir Beleza Eu vou pegar esses caras Que estão aqui embaixo Com a cavalaria Melhor coisa que eu faço Por que esses caras Tão vindo pra cá, mano? Porra, maluco Filha da puta Aqui o cara tá dando a volta Fraco Não aguenta a porrada Vamos vir pra cá Vamos quebrar aqui A barricada Que é a melhor coisa que a gente faz Eles estão subindo Olha isso Vamos dominar aqui Que é nosso, né? É o seguinte Vamos subir aqui Acho que dá pra subir aqui Com esses arqueiros aqui Por que que essa mulher Tá vindo pra cá Doido Que mulher maluca Ela cai do cavalo Ainda vai pro lado errado Tem que bater aqui Quebrem tudo aqui Desgraçados Tá todo mundo parado, cara O que que tá acontecendo? De vez em quando Na IA dos caras Desligam, né? Durante o cerco É impressionante Vamos lá Aqui a gente tá matando os caras Eu vou voltar aqui pra dentro Pra gente não se ferrar Com flechada Que eles vão dar na gente aqui Aqui a gente tá matando todo mundo Aqui não vai sobrar nada Essa guarda de IE É forte Mas A gente ganha deles Beleza, tá funcionando Tamo acabando Todo mundo aqui Mano, a mulher parou Cara, o que que tá acontecendo? A mulher parou de andar Aê, quebramos aqui Vai todo mundo embora então Acho que é por isso que ela parou, né? Já tinha quebrado aqui E eu pensando besteira da coitada aqui Vamos capturar aqui os dois lugares E eu julgando a coitada, mano Todos julgam Quase todos estão certos Eu vou matar Deixa eu ver aqui Milícia de arqueiro Eu vou matar esses caras aqui Vanguarda de IE Vanguarda de Kanye West Vamos vir pra cá Avança Beleza Eu espero que dê tudo certo Só tem general aqui, cara Só tem general aqui pra gente matar Boa, já tão fugindo Ótimo Deu certo Pega aqui Você pega esse aqui Cavalaria Pega esse aqui Pronto Acabou Vamos cavar com esses caras aqui Que foram fugir da gente Eu tô doceando No momento que a gente chegou perto Eles ficaram com medo e fugiram Cara com medo Pega Ah, mano Pega logo Maluco Pega o cara Cavalaria Cavalaria burra Não foi atrás do maluco O cara vai fugir Aí, aí, foda Vamos tentar pegar o lendário Oh, desgraça O cara fica parando O que que tá acontecendo? Olha isso, cara O que que tá acontecendo? Ah, o portão não foi capturado Pra gente vir pra cá Ah, portão Vamos, vamos, vamos Vai, desgraça Passa por aqui Não adianta Eu capturei o portão Mas não é meu O jogo É o Brasil, mano Eu tenho a terra Mas ela tem que ter função social Foda-se Não vou mais capturar ninguém, não GG 2K Fama e fortuna Eu, sinceramente Olha o machado Ahn Vai embora Eu posso entregar isso pro Lubu E ficar rico Mas Eu acho que eu vou ocupar isso aqui Eu vou saquear E vou ocupar, mano Melhor coisa que eu faço Eu preciso crescer o meu nível aqui De De líder, né Líder banho Olha isso, cara Olha esse machado, cara Maluco Se eu tivesse cavalaria corpo a corpo Eu poderia Não cavalaria corpo a corpo Alguma unidade que pudesse usar Como eu pensei Ninguém aqui pode usar esse machado Ninguém aqui tem os bônus necessários Cara, e o Lubu Essa é a Lady Wu Ih, rapaz A Lady Wu É a mãe do Sansei Cara O O Lubu Simplesmente é um idiota Essa cidade aqui Ela foi Abandonada por ele O trouxa O que eu faço aqui? Ahn Vamos vir pra cá Eu consigo enfrentar a Lady Wu Não consigo Acho que eu peito ela Safezão Vamos vir pra cá Pra essa região aqui Eu tenho que impedir ela De atacar Essa região aqui Se ela for atacar Ela vai ter que me atacar junto, né Talvez ela desça E ataque o meu Arrozal Aí eu não tenho o que fazer Mas aí eu posso defender com esse exército Depois E tomar a cidade dela No próximo turno Com o meu exército principal aqui Aí ela se ferra Ahn Vamos lá Talvez eu deva montar um segundo Um novo exército Com esses aqui embaixo, né O velho tá vindo com tudo pra cima de mim Talvez eu deva levar a sério as ameaças dele Quem é essa mulher aqui? Já trabalhou pra quem? Já trabalhou pro Liu Bial Desconfiança Fugacidade Acho que ela vai me trair Se eu recrutar essa mulher, né Ela é bandida Não precisava de alguém que seja Arqueiro, né Mas aí correu o risco de ser traída Essa daqui também já trabalhou pro Zhang Yan Arrogância Aí é foda, mano Vamos lá Vamos recrutar essa mulher aqui Porque ela é lendária Eu vou fazer o seguinte Você Pega mais dessa unidade aqui Pega mais do lanceiro Você, mulher estranha Eu acho que o certo aqui é só encher de arqueiro, né Arqueiro 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 Arma de cerco Arma de cerco Arma de cerco Eu vou colocar balista Pra poder destruir a infantaria do velho Vai ser aqui, galera Nosso embate contra o velho Eu não vou embora daqui, não Vou ficar aqui A gente vai peitar o velho Aqui na Yan Nossa ordem pública Tá indo pro caralho Talvez eu deva mexer Na minha ordem pública Eventualmente A população crescendo É... Deixa eu ver um negócio aqui Salão de chá Eu acho que é melhor fazer isso aqui Porque eu dependo do recurso chá E se eu acabar perdendo esse recurso de alguma maneira Eu prefiro Não destruir a economia local Porque eu perdi um recurso, né Ahn... O que eu posso fazer aqui? Eu tô em guerra com muita gente, né Zhang Yan Eu tô em guerra com Yuan Shao Eu tô correndo risco de entrar em guerra com mais idiotas Nossa coalizão diminuiu de tamanho Os caras tão fazendo uma gigantesca coalizão aqui Será que a bandida aceita fazer parte da coalizão? Não aceita Ela é burra Ela não aceita, não Ela tá fazendo parte do grupo do Sal-Sal ali Ela não quer, não, mano Oferecer tributo Sai fora Sai fora Sai fora do monte de aleatório aqui, ó Yan Zhang Yan Matang Eventualmente eu vou destruir essa mulher Ela tem duas províncias Eu vou acabar com ela depois Eu tô expandindo de uma maneira muito estranha Mas... Eu vou conseguir Não vai ser tão ruim, não Esse aqui Ahn... Deixa eu ver Não tem como chamar ninguém pra coalizão O negócio é passar o turno e rezar Vamos lá Sal-Sal tá em guerra com outro maluco Espero que se aniquilem Eita Fizeram uma coalizão militar ali Ahn... E o Anshal e Xixi Fizeram... Ah, mano Aí é foda Tá bom Eu vou destruir o Xixi Eventualmente Ainda bem que... Ainda bem que o cara Que entrou em coalizão com o cara Foi o... Meu inimigo, né? Será que eu consigo fazer a minha coalizão Se tornar uma coalizão militar? Desse jeito o Liu Yao me ajuda, né? Não fica só olhando Deixa eu ver Passar sua alian... Ah, ninguém quer Porra, ninguém quer, mano Os caras não querem Não querem uma aliança militar, não Solicitar apoio militar de Liu Yao contra... E o Anshal Será que ele me ajuda? Ou contra o Zhang Yang Que é mais fraco? Ele não... Propor acordo? Ele aceitou Valeu, cara Ahn... Deixa eu... Solicitar mais apoio aqui Contra... O Shi Wei Que é o filho do Xixi Ah, ele não aceita Faça isso, tá certo Dinheirinho, toma Você é mercenário, né? Desgraçado, né? Deixa eu ver se ele aceita Entrar em guerra com... Com os demais Ah lá, cara Agora sim Deixa eu ver se essa mulher aqui Aceita entrar em guerra com mais gente Tá parado aqui Tá parado aqui, não faz nada, né? É muito chato isso, cara Tem que ficar pedindo Mas vamos lá Entra em guerra comigo, cara Não é mulher não É um cara Ahn... Deixa eu ver... Solicitar apoio de Shuzal Contra... E o Anshal Ele aceita? Porra, faça isso dar certo Ele quer dinheiro por turno? Não, você é babaca Deixa eu ver o outro Contra... O Zangyan Que tá... Com o rio acima Ah, ele aceita Vamos lá Ah, ele aceita Que ele odeia o maluco Vamos lá Será que mais um? Mais um Será que contra o velho ele aceita? Ou tá muito longe? Tá muito longe Ele não vai aceitar Beleza, eu consegui fazer guerra Com meus aliados aqui Eles podiam aceitar Entrar na guerra Sem eu precisar mandar, né? Seria mais nobre Da parte deles Ahn... Vamos pegar isso aqui Ahn... Tem uma emboscada Acontecendo aqui Se eu não me engano Tem uma emboscada Rolando aqui Bem aqui Se eu fizer qualquer besteira Eu detecto a emboscada Ou eu sou emboscado Será que funciona? Vamos vir aqui Na cidade de Bohai Que... O... O... Idiota deixou... Deixou vazia Ahn... Latifúndios agrícolas Eu vou fazer venda de comida aqui Vamos demolir o resto Vamos tomar a cidade de Bohai Vitória pírrica Será que é uma vitória pírrica? Será? Ahn... Eu tô pensando em auto-resolver, galera Não tem... Não tem inimigo por perto Vamos auto-resolver A cidade é nossa Perdemos dois espadachinhos Mas não tem problema, não A gente consegue... Perdemos até um lanceiro ali Droga Ahn... Vamos ocupar sem destruir Beleza Ocupamos sem destruir Será que eu tenho títulos Pra distribuir aqui? General Andorinha Voadora Dragão da Terra Ela não tem... Eu vou dar um título pra ela Ela merece Depois de ganhar tanta batalha Protetores de Exército Ahn... Ela merece Depois de ganhar Milhares de batalhas, né? Deixa eu ver... General que passa tranquilidade no Norte Ah lá Mais alcance quando anda Isso é perfeito O negócio é o seguinte Ir pra cá Espolios Pronto Isso vai fazer os bandidos Recuperarem a vida mais rápido Isso aqui eu vou demolir Pra gente ter a manutenção Vou tomar a última terra do Yuan Shao aqui O Gongzu-san não vai tentar se aliar a nós Porque ele é covarde Ele gosta de ficar no canto dele ali Isso é uma característica que eu odeio desse personagem Ele tem um host É... De habilidades e unidades tão foda E o cara simplesmente não aceita lutar Fica ali no canto Isso é chato pra caramba Eu vou... Deixa eu ver... Esperar o velho atacar, né? Será que ele vai vir direto aqui Ou vai vir no meu exército? Eu acho que ele vai vir no meu exército, cara Eu acho que ele vai vir direto aqui Tomara que ele venha direto em mim E agora é a hora da verdade Tem uma emboscada pra rolar aqui Vamos ver Emboscada inimiga falhou Conseguimos emboscar Desemboscada inimiga Esse era o exército principal da Lady Wu Vamos acabar com ela Ela tem lanceiros muito poderosos Mas nós temos cavalaria E eles também tem cavalaria boa Mas nós temos infantaria boa Eles tem infantaria ruim Vamos lá Aê, vamos lá Eu deixei os arqueiros escondidos no mato aqui Pra fazer tática de guerrilha, né? Enquanto eu venho pra cá Com eles aqui E ataco com a cavalaria Talvez seja o melhor ataque aqui, né? Vamos mover esses caras pra cá Cercar aqui o inimigo Botar esses caras aqui Essa muralha grandona aqui Talvez eu deva atacar bem ali, mas Vamos vir pra cá primeiro Eu vou mirar a rajada de flecha venenosa aqui, né? Pô, pegou Pegou em quase todo mundo, cara Vamos duelar com esse maluco aqui Será que eu consigo duelar com... Hum, eu acho que eu consigo até duelar com algum idiota aqui Aê, os arqueiros estão atacando exatamente quem eu queria Mas eu quero atacar os guerreiros de Yê Eles são meu alvo Os guerreiros de Yê são meu alvo Não esses caras aqui Vamos matar aqui Vai tomar um danão em nada aqui Ou na força Recua para não se fuder aqui Mira ali no meio Nossos arqueiros estão atirando full... full metralhador ali, cara Nossos arqueiros não tem pena nenhuma aqui Os guerreiros de Yê... Volta, filha da puta O que vocês estão fazendo aqui, cavalaria maluca? Os caras estão malucos aqui, cara Vou lutar com a outra mulher ali Vamos lutar aqui Luta aqui Olha isso, cara Vamos atirar aqui Dá um dano na mulher aqui Nossa senhora, cara Esses arqueiros estão matando todo mundo, cara Eles estão invisíveis, aparentemente, os nossos arqueiros, né? Eu não tinha percebido isso Vamos mirar ali Eu acho que eu vou pegar os dois ali com a flechada Vamos ver O duelo está acabando aqui Mata ela, irmão Está matando Consegui acertar ali Caramba, a gente está matando todo mundo aqui, cara Vamos atacar aqui pelas costas Boa, vencemos Yang Yu venceu o duelo ali Matamos os guerreiros de Yê aqui Maluca, se a cavalaria nobre não morre Aí, agora ela está morrendo aqui Vamos atacar aqui Bom, botão para correr aqui Botão para correr aqui também Meu irmão Flechadita, venenosita Boa, acabou aqui Vamos acabar com o... O maluco aqui Já era Mata tudo Eu vou pegar esse cara aqui Não vou deixar eu fugir, não Ou ele vai fugir Cara, que filho da mãe Ele vai fugir Que filho da mãe, cara Ele vai fugir Nossa, eu queria muito capturar o filho do Yuan Shao Não vou pegar Desgraçado, cara A gente não pega ele, não Impossível E olha que os caras... É, fugiu Ganhamos Aê Só uma espadada no bucho Ganhamos um bom dinheiro Fama e fortuna Olha só Ele tem uma doença Vaidade Ganância Eu posso muito bem utilizar ele Prometo servir bem se você me aceitar Olha Vaidade Ganância Corrupção Desejo Desejo por gabinete mais alto Maluco Eu não vou... Cara, ele é ruim, galera Eu vou matar ele Ele é ruim, cara É melhor matar Ele não é bom, não Os bônus dele são ruins Ele vai me prejudicar Mais pra frente Esse cara vai me matar Esse cara vai me dar Vai me dar debuff Mais pra frente, né Ele vai prejudicar Na hora de... De manter A facção íntegra, né Não que bandido Deva se importar Com esse tipo de coisa, mas Eu não quero um bandido Um outro bandido Querendo tomar meu lugar Olha isso, cara Ele veio pra cá Eu não posso atacar ele Por causa do mato aqui A gente tá literalmente Aqui no mato aqui E não pode passar Filho de uma égua Filho de uma égua Filho de uma égua É... Eu não vou dar upgrade Nessa cidade aqui Eu não vou dar upgrade Porque a minha facção Não dá conta Facção de bandido Não dá conta de Dar upgrade Em cidade Grandona Deixa eu ver Aqui pra baixo Aqui em Pencheng Olha isso, mano Eu não vou poder dar upgrade Nunca Com essa facção aqui De bandido Essa aqui eu vou poder Dar upgrade Hum... Por enquanto Vamos botar Quartel general Dos bandidos Acho que é uma boa, né Dois mil Dois mil Oitocentos Olha, o preço é Vamos dar upgrade Na cidade O preço não é muito alto Hum... Eu vou gerar comida Aqui Perfeito Tomei... Cara, o Yuan Shao Tá... Eu vou tomar todo esse lado Aqui dele Ele tá ferrado Deixa eu ver uma parada 235 Quase 300 Quase virando líder Dos bandidos Hum... Lá embaixo Eu queria encerrar Esse vídeo Dando uma surra No velho No xixi Mas eu acho Que ele não vai me atacar Tem esta possibilidade, né Do velho safado Simplesmente Não me atacar Eu vou tentar fazer um pacto De não agressão Com o Kong Rong aqui Pronto Fica na tua aí Kong Rong É... Eu não quero... Tem gente que eu só Não quero brigar Vou ficar de boa aqui Esse maluco aqui Esse bandoleiro aqui Ele não... Ele não faz parte De grupo nenhum Mas também não quer fazer parte Do meu Desgraçado Me dá um dinheiro Pra eu não brigar com você Não quero exército Enchendo meu saco, não Pronto Tá tranquilo Ganhamos até um dinheiro bom Eu vou passar o turno Vamos ver se o velho Vai nos atacar Só o teste O Sansei Que é um pacto De não agressão Olha Eu não tenho como Entrar em guerra Com o Sansei Agora Porque ele tá Muito longe de mim Talvez deva Ser bom Aceitar o pacto De não agressão Eu vou aceitar Olha lá Beleza Uns aleatórios Fizeram paz Do outro lado do mundo O velho O velho safado Avançou um pouquinho aqui Mas não atacou a gente não Eu jurava Que ele ia nos atacar O exército Do cara Fugiu pra cá Deixa eu ver Eu de novo Eu não posso atacá-la Aí é fogo Mano Ai Desgraça Ai Desgraça Eu quero dormir Eu vou fazer aqui Uma forja militar Vou fazer aqui Um salão de tributo Vamos atacar aqui O arrozal Do Do É um porto Na verdade Vamos tomar pra nós Esse porto aqui A gente acaba com o Iwan Shao Toda vez que a gente Perra a economia dele Ele não tem mais forças Pra Pra resistir Ao nosso personagem Talvez eu deva dar Isso aqui pro Lubu Não Vou ocupar Vai Pronto Agora eu tenho um arrozal Um 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 arrozal Um porto de pesca Beleza Tenho mais uma província aqui É minha Agora só tenho que expandir pra cá E limpar as montanhas Do meu inimigo aqui Essa mulher Vai ficar morrendo de fadiga Aqui Não vai conseguir me atacar A gente vai brincar de gato e rato E a saideira Será que eu consigo lutar Com o velho brocha Ah, correu Bom, no próximo episódio A gente mata o velho brocha Beleza, galera? Obrigado por terem assistido Esse foi mais um episódio De Total War Three Kingdoms E o sul será meu O norte será meu E logo, logo Nós estaremos brigando Pelo Pelo império da China Uai, 215 Eu tô perdendo 215, 230 Que estranho Acho que os prédios Que dão prestígio Que eu demoli Eles me fizeram perder Mas não tem problema não Vejo vocês no próximo episódio E fui!